Música Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha Vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha Esses pósinho de hoje é cheio de emoção Põe um brinco na orelha, veste aquele bermudão Dá um pega na maconha e sai do mundo doidão Eu conheci um rapaz chamado José Bernardo Pôs um brinco na orelha, começou com um rebolado E em menos de três semanas o pé virou viado E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha Brinco foi feito no mundo só para mulher usar Mas o cara com inveja disse eu também vou botar E depois que vira viado não tem de que se queixar Tem gente que usa brinco, aí fica conformado Tem cara que usa dez e cinco de cada lado Pra fazer inveja os outros e dizer que é mais viado E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha Há vinte anos atrás ninguém via isso não Se visse um cara de brinco era pior confusão Hoje só falta botar na beirada do pilão Esse negócio de brinco usa quem quiser usar Agora não faça errado pra polícia não pegar E quando cair na cadeia a roda vai ter que dar E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha Esses boizinhos de hoje da prova que é fiel Arruma uma namorada pra não sujar o papel Mas por debaixo do bando peste queima o anel Um bagunceiro de brinco na minha casa não vai Vai atrás da minha filha Ele entra mas não sai que eu fecho o portão da frente E solto o cachorro atrás E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha Conheço Joaquim Mané, diz que é considerado Que é rico, é fazendeiro Tem mulher por todo lado E a mulher dele pegou ele com cara pelado Esses boizinhos de brinco quando sai de madrugada A polícia quando vê Mete o revólver em quadra Antes de ser corrigido leva logo uma forrada E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha O camarada de brinco quando ele cai na prisão Os presos ficam contentes e avisam a população Que chegou um viado novo e vamos para o bilão Se eu ver um rapaz de brinco eu fico muito contente Aperto na sua mão, coloco na minha frente Quanto mais homem de brinco mais sobra mulher pra gente E vai ter que entrar na peia, vai ter que entrar na peia Esses cabra bagunceiro de brinquinho na orelha E vai ter que entrar na beia, vai ter que entrar na beia Esses cabras bagunceiro de brinquinho na orelha E vai ter que entrar na beia, vai ter que entrar na beia E vai ter que entrar na beia, vai ter que entrar na beia Esses cabras bagunceiro de brinquinho na orelha